O TaxiGov, serviço de aplicativo criado pelo governo federal para transportar funcionários públicos, já está em processo de implantação em São Paulo. Vamos então até lá saber os detalhes com Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. As empresas que fornecem serviço de transporte terrestre por meio de aplicativos, locadoras de veículos e cooperativas de táxis poderão participar dessa licitação para a contratação de táxi na capital paulista e região metropolitana de São Paulo. O serviço é destinado ao transporte de servidores públicos federais em deslocamentos a trabalho. Dezenove instituições públicas no Estado, tais como agências reguladoras, institutos e universidades federais, já manifestaram interesse ao aderir ao TaxiGov. O objetivo é economizar o dinheiro público. O preço de referência do edital é de R$ 3,21 por quilômetro, valor 60% menor do que o praticado em modelos anteriores. Desde a implantação do TaxiGov em fevereiro de 2017 até julho de 2019, foram economizados R$ 16,2 milhões. A estimativa para esse pregão é que sejam contratados 1,2 milhões de quilômetros no período de 12 meses, o que corresponde a R$ 3,8 milhões. O edital já foi publicado ontem e as empresas já podem fazer as propostas. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 10 de setembro no site de compras governamentais do governo federal. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.